Olá, meus divos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os presentes que eu recebi de aniversário. Pra quem não sabe, eu fiz aniversário agora, dia 25, e eu fiz um bolinho aqui em casa e fiz também uma comemoração, uma festa no ônibus. É uma festa muito divertida e eu vou levar pro resto da minha vida. Então, eu vou trazer pra vocês os presentinhos, né, de aniversário. Mas eu espero muito que vocês gostem, então é só a vida aí da Kelly. Esse kitzinho aqui da Avon, que são três loções para o corpo, três hidratantes, um que é de erva doce e lavanda, o outro que é de erva doce e um que é de erva doce e camomila. Eles são super cheirosos. Eu achei delicioso mesmo, então eu adoro o creme para o corpo, né, porque a gente precisa hidratar o corpo. Esse kitzinho aqui que eu dei da minha amiga Andressa são dois sabonetes da Natura de ameixa e flor de cerejeira. E vem uma toalhinha. É muito cheiroso o sabonetinho. Eu adoro sabonete. E é ótimo, porque esse aqui é pequenininho, então dá pra você levar na bolsa, né. Então, se você tá numa ocasião, assim, preciso no banheiro e não tem nenhum sabonete líquido, então você pode usar o seu próprio sabonete. Eu ganhei essa blusa aqui do meu amigo Denis, que eu achei linda. Ele até mesmo falou, você vai querer fazer look com ela e vou querer mesmo. Que ela vem dizendo que é não desistir dos seus sonhos do dia. Então eu achei linda, muito fofa. Eu adoro blusas com frase em inglês. Então eu amei essa blusa e com certeza vou fazer look com ela e eu mostro pra vocês. Ganhei essa blusa aqui, cinza. É uma blusa básica, né, mas que também dá pra montar vários looks com ela. Eu ganhei da minha vizinha, da Kátia. E também adorei essa blusa. Muito obrigada, Kátia. Ganhei essa blusa aqui da Marianne e, gente, eu fiquei apaixonada, porque eu sou louca pela Minnie e pelo Mickey. E eu achei linda essa blusa, muito linda mesmo. Ganhei essa blusa aqui da minha irmã, é uma blusa mais social, né, bem chique pra entrevista de emprego. Ela é de manga comprida, ela é branca. E dá pra montar vários looks com ela. Então é só pra trabalhar, mas você pode usar no dia a dia, até pra ir ao shopping. Então dá pra você usar essa blusa, esse estilo de blusa. Ganhei esse bronzeador aqui da Claudinha. É o bronzeador da Mary Kay, então eu vou fazer resenha pra vocês no blog. Eu ainda não usei, mas pretendo usar. E aí eu faço resenha e vocês ficam sabendo melhor sobre esse bronzeador. Ganhei esse batom aqui da Mary Kay, que eu ganhei da Thaís. Ele é nude. É um batom cremoso. Ele é bem delicado. Ele combina com qualquer look que você pode usar no dia a dia. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês enxergarem. Mas ele tem um cheirinho maravilhoso também. Adorei esse batom. Ganhei da minha amiga Natalinha esse batom aqui. É um batom metalizado. É um batom mate e batom líquido. Como vocês sabem, eu amo. Então esse aqui é o da Jumps. É até esse aqui que eu tô usando. Eu só não sei qual é o nome dele. Ah, esse aqui é o 02 Intenso. Deixa eu botar aqui na minha mão. Mas dá pra vocês terem uma noção como ele fica no lábis. E ele dura mesmo, gente. Dura 12 horas. Eu ainda não fiz resenho no blog, mas eu já usei, já comi, já bebi com ele e ele não saiu. É um excelente batom e eu super recomendo. Ganhei essas duas capinhas lindas que eu fiquei apaixonada. Bem minha cara mesmo. Esse look aqui em pé, bem minha cara. De chapéu e tudo. Calçadinha e sapato alto. E eu fiquei apaixonada. Eu ganhei da Sabrina e da Maria Luiz. E eu adorei essas capinhas. A louca das capinhas. Ganhei esse hidratante corporal aqui da minha vizinha Marlin. Esse aqui é de cereja e avelã. Ele é super cheiroso, muito cheiroso. Eu adoro hidratante, gente. Quer me deixar feliz e me dar hidratante, perfume, eu adoro. Ganhei também esse sabonete aqui da minha outra vizinha, da Sandra. Esse aqui é de frambuesa e pimenta rosa. Muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. E aqui em casa a gente adora sabonete da Natura. É o que a gente mais ama e a minha mãe mais compra sabonete da Natura. Que são muito bons e deixam a pele muito macia e muito sedosa. Esse cordão aqui, eu ganhei esse cordão da Laís. Eu fiquei apaixonada. Não sei se dá pra vocês verem. Mas ele tem o olho grego e tem a mão de Fátima. Lindo. E é um cordão, são simples, né? Que nos protegem. Ouro grande, do mal olhado, né? E eu adorei esse cordão. Ganhei essa bolsa aqui. Ganhei da minha vizinha, da tia Denise. E eu adorei essa bolsa, desse detalhe dela aqui. E eu achei muito bonito. Ganhei esse kit de necessaire da minha outra vizinha, da tia Marilena. São três necessaires. Uma maior, uma média e uma pequena. E é bem na cara, né? Bem rosa. E eu adoro necessaire porque eu sei que tem muita coisa pra guardar. Eu sei que tem coisas aqui que ficam espalhadas. Eu coloco tudo em necessaire. Então eu adorei esse meu presente. Eu amei esse kit aqui. Que eu ganhei do Robert. Que ele trabalhou comigo na Crosse. Que é o kit da Lucitante. Eu acho que se fala assim. Mas é um kit super chique. Vem sabonete. Vem creme pras mãos. Vem muitas coisas, gente. Muitas coisas mesmo. Eu amei esse kit. E tem um cheirinho delicioso. Ainda bem com essa necessaire linda. Vermelha. Como vocês sabem, eu amo necessaire. Ganhei da minha amiga Isabela esse livro aqui. Como ela sabe que eu gosto muito de ler. Ela me deu esse livro aqui. A Seleção. Ela disse que são cinco livros. Então eu vou ler. Se eu gostar, eu compro os outros, né? Eu adoro ler. Então vai me interessar aí. E esse livro, pela sinopse. Eu ainda não li. Mas pela sinopse, pelo que eu vi. Ele se trata de reinado. De reino, né? E eu gosto dessas coisas de coroação. De coroa, de rainha. Então eu acho que eu vou gostar. Aí se vocês quiserem, eu posso fazer resenha pra vocês no blog. Assim como eu fiz o livro da Evelyn e do livro da Tassiely. Então é só vocês me pedirem aqui nos comentários. Que eu vou ficar muito feliz. Então é isso. Minha diva, esses foram os presentes que eu ganhei. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.